Jovem que tem em cima Jovem Gali, fazendo essa vibe, chegando no sapato Tô com o Gag, também tô com o Didi Eu sempre jovem e os meus aliados É fuga nos falsos, beat deixa o saco Eu tô ocupado no meu homo estúdio fazendo hit, isso é fato Mais tarde eu te ligo, mais tarde eu te como quando eu tiver desocupado Sempre jovem pra sempre, minha gag Eu choro e no beat, já sei que é hit Mais uma noitinha, eu nasci pro jet Sempre vim trajado na reggae, no cap Tá hoje no propizante dos moleque Trajado de Nike, elas enlouquecem Sempre leva o limpo que eu sei que ela pede Fica na brisa, não entra na beta Toma whisky, rebola no trap Com uma rachixe, faz cara de sempre Já fica chapado e na brisa, se aperte Deixa o molhado e você enlouquece Bota sua vontade e parta pro jet Sabe que o Didi é sagaz, ela sempre pede mais Não usa o Adidas jamais, Nike no kit do pai Sempre elegante, postura na beca Pra tá no pescoço, o brilho te cega Pra tec no pulso, cê sabe, congela Quatro da manhã e a brisa me pega Tô louco de bala, rendo dos comédios Sarrando essas beats no baile do Bega Curte o momento e não se apega Sou lá da Zéóia, só hoje já era Beat vem de costa, chame ela pra fudir Pera lá, primeiro o MD Ela quer conversar, eu tô fora de sair Beat cê fora, não sou plug Mas eu tenho droga, não sou plug Tô contando minhas notas Ei JP, eu fiquei sabendo que você que fez Esse plug, você que fez esse plug JP acharam que tem esse link Diz pra minha chara e comprar mais um jeans Sou o meu da Zeno e jogou no E-Link Tivei nossa vida, curtei nessa briga O que é isso que é isso? Tô curtindo sim Jogar duas beats na minha limusine Mano pneu da minha Lamborghini Chapada de linha, ela já foi dormir E esse plug é do JP Tô com o Gani E com o Jody Tô com o Jody